E o tempo seco na região provocou mais um incêndio hoje à tarde em Arassatuba. O fogo tomou conta de um terreno na avenida Valdemar Alves, na zona norte da cidade. As chamas consumiram grande parte da pastagem e chegaram a atingir alguns carros de um ferro velho que fica ao lado do terreno. O corpo de bombeiros foi chamado para controlar as chamas. Ainda não se sabe o que causou o incêndio.